Matheus Barbosa Boa noite Chico Queria que o senhor me ajudasse a sair de uma dúvida Entre duas motos A CB300 Trincaferro 2012 Ou a CBX 250 2006, a Twist Caburada Onde eu moro Existe muito morro, muita ladeira E eu sempre ando com garupa A maior parte do tempo 90% do tempo com garupa E uma moto 125 Ou uma 150 Sofre muito Inclusive em viagens Viagens curtas de 200km Eu sei que A compra mais sensata seria Uma Faser 250 Porém, aqui na minha região Tá difícil achar a Faser Muito difícil mesmo Valeu, boa noite Matheus Um beijo pra você Por que você só procura na sua região Por que você não procura fora da sua região Quer dizer que você vai se submeter a comprar Uma moto que é uma bomba Que eu não recomendo Que é a CB300 Ou uma moto que é antiga E que vai consumir muito Gasolina tá cara, meu velho Então eu acho melhor você abrir um pouco mais E começar a começar a buscar em outros lugares Uma Faser 250 E não somente na sua região Você vai ter que buscar em outros horizontes Uma outra sugestão que eu dou é juntar dinheiro E pegar uma CB 250 Twister injetada da nova E pegar a usada Gasta mais dinheiro Mas você vai ter uma moto mais confiável E mais econômica Gente, você tem que entender hoje Que o barato sai caro É aquela coisa Se ficar o bicho pega Se correr o bicho come Se você pegar uma CB300 Você vai se ferrar Mas você vai ter economia de combustível Porque ela é injetada Se você pegar uma CBX 250 Twister É moto velha Ela é boa Durável Confiável Mas bebe feito o tio da birosca da esquina E aí? Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Você vai se lascar Aí você vai pagar barato nas duas Vai se lascar É o barato que sai caro No final das contas Você vai ter que gastar mais com manutenção Vai gastar mais com combustível Então é o barato que sai caro Mas é melhor você juntar mais dinheiro Segurar o fufu Esperar mais tempo Segura mais dinheiro E pega uma Twister Uma CB 250 Twister Junta mais quatro Cinco mil reais Eu não tô dizendo que é dinheiro de pinga não É difícil Mas não é melhor você juntar mais um pouco de dinheiro E pegar uma CB 250 Que você vai ter mais economia Menos dor de cabeça É isso que às vezes a galera não bota na ponta do lápis Que é o imediatismo de comprar logo uma moto Ou a comodidade de comprar uma moto na sua região Ao invés de esperar mais Juntar dinheiro Observar mais o mercado E comprar uma moto mais cara Mais econômica Que te dê mais segurança Conforto E durabilidade Do que uma moto velha Mais barata Hoje a gente tá nessa Se a gente tivesse combustível barato Aí eu diria Tá, pega uma CBX 250 Twister Velha Combustível tá barato A moto é durável A moto é boa Confiável Não quebra Mas o combustível é barato Então vai lá Se joga Mas aqui tá tudo caro O combustível é caro O manutenção é cara Então Comprar moto barata Na maioria das vezes Não vale a pena É o que muitos brasileiros Não estão entendendo Comprar moto barata Eu não digo nem velha Eu já fiz um vídeo Falando de moto velha Mas eu quero repetir aqui Eu vou ser muito repetitivo Comprar moto barata Pode ser uma dor de cabeça Tremenda Exatamente Porque na nossa economia Hoje tá tudo caro Se a gente vivesse num país Que tivesse um combustível Mais barato A gente podia até fazer Uma conta dessa Poxa Eu vou pegar uma moto mais velha E em muitos países Vocês veem que isso acontece Vocês já perceberam Que países aqui Da América Latina Até mesmo lá Nos Estados Unidos Que é um país Que é até mais fácil Pra você acessar Motos novas Mas muitas pessoas Ainda tem moto velha Velha mesmo Velha 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 Moto de 20 30 40 anos E mantém Por quê? Porque gasolina é barato É barato É xixi de gato Lá É barato pra caramba Em alguns países aqui Da América Latina Gasolina Eu não vou dizer que é barato Como nos Estados Unidos Mas é bem mais barato Que aqui no Brasil Brasil é caro mesmo O troço Então Você vê muitos Países desses Pessoas mantendo Motos carburadas Motos mais antigas Porque ainda vale a pena Mesmo essas motos Fazendo 20 km por litro No máximo 25 Que hoje uma moto injetada Facilmente faz 30 Até 80 km por hora Até 60 km por hora Então o que eu quero Dizer pra você Carlos É que Pondere bastante Eu não recomendo Nenhuma das duas Tá Eu tendo a visão Bem fria Disso tudo Primeiro Abra sua mente Busque outros horizontes É o comodismo É o comodismo que também Sai caro Muitos começam Ah mas não tem aqui Na minha região Ah mas aqui Não tem Honda Não tem oficina Não tem concessionária Honda Ah mas aqui Não tem concessionária Amarra Gente Se vocês ficarem nessa Vocês vão ficar presos As binárias O resto da vida Porque no Brasilzão Só existem duas marcas Honda E Amarra Acabou Ah tio Chico Mas é fácil você falar Quero ver quando tiver Porque você mora na capital Quero ver você morar no interior E não ter apoio Gente Tem internet hoje Hoje você compra tudo Você compra tudo no mercado livre Você compra tudo na internet Manda entregar E se você tem uma moto usada Que já saiu de De garantia Se você tiver um bom mecânico Na sua cidade Você manda comprar a peça E coloca na tua moto Uai Então E ainda mais se for uma moto usada Começa a olhar Outras cidades Outros estados Existem boas oportunidades Ah mas eu não vou conseguir comprar Então você faz um planejamento Pra você Se Ou compra numa loja confiável Ou vai na cidade Que seja em outro estado Pega o busão Vai lá Eu conheço muita gente Que já fez isso E se deu bem Também tem gente que se dá mal Tem que saber comprar Esse aqui não é um vídeo Pra ensinar você A comprar a moto a distância Mas esse é um vídeo Pra vocês Refletirem Que As vezes você ficar limitado A sua região A comprar a moto É uma enrascada Você vai ficar Naquele funil ali A vida inteira Comprando aquelas motos Daquele ecossistema Da sua cidade E outra situação Comprar a moto velha Comprar a moto velha Não Comprar a moto barata Porque moto velha É outra É uma situação também Que eu não recomendo Mas é outra pegada Moto barata É aquela dor de cabeça Você vai ficar Ou você vai pegar Um lixo Uma moto mal cuidada Toda desgraçada Ou uma bomba Dessa que é a CB300 Que é uma bomba Tá gente É uma bomba É uma bomba Ou vai pegar Uma moto velha Mais barata Confiável Boa Com uma Tornado Com uma A CBX250 Que o inscrito Que o O Matheus falou Desculpa Eu falei Carlos É Matheus Desculpa Matheus Que o Matheus falou Matheus que é de Garanhuns Pernambuco E um beijo Pra todo mundo De Garanhuns Pernambuco E vai ficar Vai comprar uma moto Dessa Que é uma moto Que bebe pra caramba Bebe mais do que O tio da Birosca Da esquina Eu já tive essa moto A CBX250 Nos anos No início dos anos 2000 2006 A única moto Da categoria Que era As únicas Que eram da categoria Injetadas Era a Landa E a Faser Eram muito mais caras Bem melhores Eram mais econômicas A Landa e a Faser De 2006 Já eram injetadas E a gente Eu tinha a CBX250 Moto imbatível Na época Mas a minha Fazia 25 por litro Cara É Hoje quando você Vê uma moto 250 Faz Mais de 35 30 fácil Né Se você for Na tocadinha Mesmo linda Vai até 35 Tem gente que faz 37 Já ouvi relatos Depende do peso Se for o peso De baralho Enfim Bota na ponta do lápis Analisa tudo As vezes o barato Sai caro As vezes Muitas vezes O barato sai caro Muitas vezes Se for o peso Nam Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma